Música Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze, parece que é o fim Abençoados, abençoados, estamos de volta aí E já agradeço aqui a Irmãos Nove Eu agradeci no próximo estudo e falei que ainda faltavam pessoas que eu falaria no próximo estudo Então hoje aqui, meus agradecimentos aqui para a Irmã Cristina Silva E seu grupo em graça Ela não diz aonde é esse grupo Mas para os meus agradecimentos à Irmã Cristina Silva e seu grupo em graça A Irmã Solange e o abençoado casal Roberto Santos e esposa E a Irmã Marli E o Irmão Joaquim Soares Obrigado pela participação de todos vocês eleitos de ao Deus Agradeço por se inscreverem Pois estão assim, também ajudando muito a esse canal Seus comentários são importantes Positivo ou negativamente Está bem? Tem pessoas que não acreditam na graça Então vão nos comentários e dão suas opiniões A gente tira aquelas opiniões e cria um estudo Então isso está ajudando De qualquer forma Se a pessoa vai querer entender, aceitar ou não Aí é o Espírito Santo dentro dela que vai convencê-la Nós apenas expomos a palavra aqui Amém, abençoados? Então agradeço a participação de todos vocês Continue se inscrevendo Indique pessoas para se inscrever Compartilhe nossos vídeos Convide pessoas para visitar o nosso canal E eu agradeço a todos vocês aí O tema desse estudo é O Bom Ministro de Cristo Amém, abençoados O Bom Ministro de Cristo é tirado de uma das cartas de Paulo Direcionadas a Timóteo E ele explica a Timóteo Como ser um Bom Ministro de Cristo E sobre esse tema que estudaremos hoje E começaremos em 1 Timóteo 4 E Paulo diz a Timóteo O Espírito expressamente diz que Nos últimos tempos apostatarão Alguns da fé Dando ouvidos a espíritos enganadores E a doutrinas de demônios Espíritos enganadores aqui Não está no sentido de um ser espiritual Não está no sentido de um ser espiritual Amém, amados? Mas no sentido de sentimento enganador de uma pessoa A astúcia dessa pessoa E doutrina de demônios são ensinamentos dessas mesmas pessoas Que criam suas próprias teologias Amém? Isso são doutrinas de demônios E tem abençoados Que acreditam sim que existem espíritos Espírito mau Espírito maligno Demônio Satanás Diabo E etc Porque isso colocaram na mente delas Isso é um ensino de demônios E elas foram envolvidas por esse ensino de demônios Por isso acreditam nisso Já fizemos vários estudos aqui mostrando que não Então é assim Que isso é falácia religiosa Que essa inventação de homens Desviada a fé Muitas vezes fala que nós Espíritos da graça Ensinamos Somos pastores de ensino de demônios Assim que me chamaram Me chamaram de pastor de ensino de demônios Abençoado A gente simplesmente lemos o que a palavra mostra E tentamos esclarecer o máximo para os abençoados Nós não ficamos aqui criando achismos da palavra Apenas lemos Se você não aceita o que está escrito Então, meu filho É o Espírito Santo que vai te convencer Não sou eu Apenas estou aqui para expor a palavra E o próximo versículo aqui deixa claro Que está se falando de homens E não de um ser espiritual Uma criatura maligna E ele diz assim Pela hipocrisia de Satanás Por hipocrisia de demônios Pela hipocrisia de espíritos Mas ali Como que está na sua Bíblia A mim está pela hipocrisia de homens A mim está bem clara Pela hipocrisia de homens Que falam mentiras Tendo cauterizada a sua própria consciência Cauterizar é o mesmo que congelar Paralisar a mente Ao ponto de não permitir Que a pessoa tenha raciocínio próprio Isso é o que acontece hoje Também no sistema religioso atual E essa não é uma característica De bom ministro de Cristo O bom ministro Extrui a verdade E não mente E Timóteo diz Em 1 Timóteo 4 6 a 7 Ele diz Propondo estas coisas aos irmãos Estas coisas Que coisas? Falando e mostrando a verdade Sem ficar criando teorias Da própria mente Sem achismos religiosos Sem mentiras Propondo a verdade Serásimo ministro de Cristo Criado com as palavras da fé E da boa doutrina Que tem seguido Qual a doutrina que Paulo seguia? A graça de Deus Qual a doutrina que Timóteo Seguia a graça de Deus Paulo estava Pregando o fundamento Da graça de Deus Hoje edificamos Sobre esses fundamentos Mas Paulo estava na graça A boa doutrina Timóteo se refere A graça de Deus Que recebeu de Paulo O qual chama Timóteo De verdadeiro filho da fé Em 1 Timóteo 1.2 Ele fala Timóteo o verdadeiro filho na fé Graça, misericórdia, paz Da parte de Deus Pai E de Cristo Jesus Nosso Senhor Timóteo era Um verdadeiro filho na fé Apesar de ser Novo Apesar das histórias Teológicas Mostrarem que ele era Um rapaz novo Nessa época Mas ele era Um verdadeiro filho na fé Essa é a principal característica De um bom ministro de Cristo Dizer a verdade da palavra Não usar astúcia Para arrecadar bens materiais Bens financeiros Enganando Os abençoados Até com a própria Bíblia Usa uma própria Bíblia Para enganar E o ponto Máximo Né A força Da Da igreja Evangélica A força Para manter Aquela igreja É ensinar Doutrina de demônios Ensinar que Satanás existe Que demônios existem E quando você fala Que não existe É porque o próprio Satanás Está mentindo Para você Dizer que não existe É loucura isso Isso é loucura Qualquer um que estuda A história Né Da 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 religião A primeira igreja Que foi criada Vê que isso foi criada A própria Teologia Da igreja A igreja que eu falo A igreja Né Física mesmo De pedra A primeira igreja Católica Apostólica Criou Essas teologias E isso até hoje Perpetua Até hoje Isso é loucura E o verdadeiro Ministro de Cristo Mostra Na palavra Que isso São falácias religiosas Não usa Essas astuças Para arrecadar Bens Materiais Bens financeiros Que a própria A segunda força Da igreja É o pagadismo Se você não Pagadismo Está roubando a Deus Se você não Pagadismo Devorador Vai entrar Na sua casa E vai devorar Seus alimentos É outra loucura É outra falácia religiosa Não é isso que a Bíblia Não é isso que a Bíblia ensina É bem amados Então O bom ministro de Cristo Não usa dessas astúcias Não empregam a Bíblia Para Enganar Os seus fiéis Isso é Emercadejar A palavra de Cristo Abençoados As características De um bom ministro de Cristo É sempre ensinar a verdade Sempre mostrar A verdade Mesmo que aparentemente Todos nos rejeitem Hoje muitos Vão nos rejeitar Amanhã O próprio O próprio Espírito Santo Falará no coração dele Mostrar a verdade E ele vai vir Para o nosso lado Isso já aconteceu Nessa minha caminhada Em graça Eu já vi isso acontecer Várias vezes Por isso que eu não esquento Quando as pessoas Manda mensagem para mim Você está errado Você é maluco Você é pastor do diabo Eles falam várias coisas Que Entram no meu ouvido E saem no outro Não dou ideia Para essas coisas Amém? Então mesmo aparentemente Que essas pessoas Nos rejeitem Mas Cristo nunca rejeita Porque escolheu Nós Escolheu Morar dentro de nós Amém? Aleluia por isso Glórias A Yalcha Nosso Salvador E a nosso Deus Pai Fico por aqui Até mais Ouça esse vídeo Para Compreender melhor Cada vez que nós Ouvimos Mais coisas Nós vamos entendendo E Se você Gostou Compartilhe Para outras pessoas Compartilhe Familiar De seus amigos Amém? Peça a ele Para se inscrever Se você Está ouvindo Pela primeira vez Se estocou No seu espírito No seu coração Se inscreva Nos ajude A levar Essas verdades Para mais pessoas Amém? Fico por aqui Até mais Uma boa semana Para você Graças e paz